A Polícia Rodoviária Estadual de Floresta, a 20 quilômetros de Maringá, apreendeu agora à tarde quase 200 mil reais em remédios falsos. Eu converso agora com o repórter Índio Maringá sobre esse assunto. Índio, uma boa noite pra você. Pra onde iriam esses remédios falsos? Boa noite a você, Thaís, e a todos que acompanham o SBT Paraná. Thaís, os dois homens que foram levados para a delegacia da Polícia Federal, em depoimento, eles disseram que estavam levando todos os suplementos para Minas Gerais, mais precisamente Belo Horizonte. Eles foram até o país vizinho, ao Paraguai, compraram 400 frascos de suplementos, estavam levando para Minas e lá eles comercializavam como sendo medicamento para combater o câncer. Revendiam cada frasco a aproximadamente 400 reais. Os dois foram levados para a Polícia Federal e vão responder por contrabando e também por descaminho. Thaís? Quanta maldade, hein, Índio? Falando de remédio, né, de doença. E olha...